Próxima estação, luz, acesso às linhas 1, azul e 4, amarela do metrô e a linha 7. Eu sou Janaína, tenho 23 anos, sou da Bahia, mas estou aqui há algum tempo. Está meio apertado para a gente que precisa, né? Rodrigo Rocha, tenho 27 anos, moro em Osasco. Eu perdi um tio pelo Acubi, uns 4 meses. Achei lotado, né? O que adianta? Apagar os bailes e ter mais pessoas na estação. Para diminuir, teriam que ter colocado mais transporte, mais trem, mais ônibus, geralmente. Eu pego três, pego lotação e dois trens. Eu mais algumas pessoas, que nem da minha família teve, entendeu? Então, não tem como eu falar que eu vou me cuidar 100%, porque não tem como eu me cuidar 100%. Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Meu nome é Nicole, tenho 24 anos, sou do Jaraguá. Não tem como, você tem que ir atrás do seu progresso, né? Para a sua vida, às vezes para a sua família, para você fazer o seu dinheiro. Então, não tem como. Sempre está lotado, sempre está daquele jeito. Na pandemia, eu acho que até encheu mais. Meu nome é Stefânia, eu tenho 37 anos, moro em Francisco Morato. Sim, meu tio morreu. Ele morreu de Covid. Uma doença que a gente não esperava, e de repente pegou uma pessoa forte e derrubou. Meu nome é Érica, tenho 41 anos, moro em Taquera e tenho dois filhos. Eles falam, fica em casa, fica em casa, mas não dão suporte para a gente. A gente tem filhos, tem que pagar aluguel, tem conta. Está tudo alto, mercado, gás, tudo alto e a gente só se ferrando. Eu, graças a Deus, não tive Covid, mas tenho pessoas próximas, muito que teve. Teve meu irmão também que está na UTI e respira com aparelhos. E, sei lá, as informações também são muito ruins, não ter umas informações claras sobre o paciente. Muito difícil, viu, a situação. Meu nome é Michele, tenho 27 anos, sou de Cajamar, e eu não deixei de trabalhar no momento da pandemia, quando eu trabalho na área da saúde, na linha de frente. Eu perdi meu seguro na pandemia faz mais ou menos 30 dias. Acabei de perder minha avó, me foi pego de surpresa para tirar foto, e aí eu só aceitei ficar disso, porque, tipo, só para distrair um pouco a mente.